E aí meus consagrados, bom domingo para todos, aproveitei esse dia belíssimo e a presença dos meus amigos Davi e Natália para mostrar para vocês um pouco da Draw & Quarterly, que é uma livraria super legal que tem aqui em Montreal é a livraria da editora Draw & Quarterly, que tem sede aqui na cidade, que fazia muito tempo que eu queria mostrar para vocês então aproveitei a presença deles para finalmente gravar esse vídeo, beleza? Então vamos nessa! Então essa é a Draw & Quarterly, que é um interior bem aconchegante, como vocês podem ver E esses aqui são os principais livros da editora, as principais novidades Vocês estão vendo ali Killing & Dying, Fire, My New York Diary, Beverly, Red Winter, Kitaro, do Shigeru Mizuki Aqui nós temos mais livros da editora Então a gente tem ali Ant Colony, Formigueiro, que foi recentemente publicado pela Mino Killing & Dying, Aya Muito material bacana, tudo bem dependente O novo lançamento é Shits Real A gente também tem material de outras editoras Então a gente tem aqui Monstrous, que ganhou 5 Eisners esse ano Why Comics Também tem ali Pantera Negra E a gente tem não apenas Graphic Novels, mas também livros Livros sempre com temática um pouco diferente do habitual E aqui nesse cantinho a gente tem outras Graphic Novels, como My Solo Exchange Diary O Manifesto Comunista em quadrinhos Young Francis, que foi recomendado inclusive pelo Erico Assis Durante a entrevista que a gente fez The Ghost Script Entropia Rock Steady Love That Bunch Da Aline Crump Que é a esposa do Robert Crump Que mais material da John Quarterly Moon Cop Syllabus Mushroom Super Mutant Magic Academy Showa Tô pra ler esse mangá um tempo já E como você sabe Montreal sendo uma cidade bilíngue A gente também tem material em francês Algumas Graphic Novels em francês Então, baladas filosóficas A lista de coisas que existem Eve I'm Every Woman I'm Every Woman Temográfico Nova Sueca La Couture The End Vamos ver aqui o que temos nessa prateleira Dur Acuir Culote Nunavique Isso aqui é material produzido na província do Quebec A gente tem uma produção de quadrinhos bem interessante Aqui no Quebec Material de qualidade Aqui em cima a gente tem mais material quebecois Algumas Graphic Novels francesas também Material mais alternativo Como é o caso desse Fantastic Plot Plot inclusive significa buceta em francês quebecois Aqui em cima a gente tem Nonnomba O Escultor O Maus Algumas Graphic Novels mais famosinhas Economics Fetch Aqui a gente tem algumas Graphic Novels de humor Herding Cats Is This Guy For Real Nova Graphic Novel do Box Brown Wendy Wendy's Revenge O Árabe do Futuro Monstrous Volumes 1 e 2 Queer A Graphic History Panteon Como Sobreviver no Norte Claro que não poderia faltar Jeff Lemire E essa parte aqui eu queria mostrar pra vocês no cantinho É bem legal só com a publicação de tiras Então a gente tem Nancy Popeye Luluzinha Captain Easy Moomin Tem material da Disney também Aquele que é publicado pela Fantagraphics A gente também tem alguns quadrinhos tradicionais franceses No caso do Tantan Tardy Aqui em cima a gente tem aquela coleção maravilhosa do Peanuts Me arrependo muito de não ter feito essa coleção E aqui desse lado a gente também tem material infanto-juvenil Le Jardin Jaco Let's Make Comics The Dragon Slayer Não tem muito material infanto-juvenil Porque a gente tem uma outra livraria aqui na cidade Também da Drawing Quarterly Que é dedicada apenas a quadrinhos pra crianças e pra adolescentes Aqui a gente tem alguns quadrinhos tradicionais Alguns fãzines também Mean Girls Club Não tem muito tempo Aqui a gente tem umas graphic novels em grande formato. E aqui, eu acho essa seção bem bacana, são livros recomendados pelos funcionários da loja. A gente vê ali Sheets Reels, que é o novo lançamento da Dragon Quarterly. A gente vê Panteão, Uma Irmã, a nova edição de Persépolis. São Fui, do Gui de Lila, Beautiful Darkness, Showa, Papoulas do Iraque, isso precisa ser publicado no Brasil. Hitler, do Shigeru Mizuki. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como sempre, não esquece de deixar aquele bom e velho joinha e de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Um grande abraço e até o próximo... Comics Out! Tchau! Tchau! Tchau!